E aí E aí E aí E aí Galera Tá dando merda Tá tremendo tudo Olha lá galera É o script do tubarão galera Sim Toma aí Mano olha isso galera É muito bizarro Olha ela aí E ela tá aí ó Vamos fazer na pista aqui Vamos ver o que vai acontecer galera Vai dar merda Vai dar merda Ah ele fugiu Não Caminhão galera Toma Vai tomar hein Nossa o caminhão cara Que bosta Uma mulher incrível ali Tô bugadona Agora ela tá bugadona É falta de remédio Toma ó E Isso aí Pera Será Quase acertei ó Pera galera Dois mil anos depois Dois mil anos depois Sei lá galera Olha os guarda aqui ó Vai tomar uma Vai tomar uma ó E Olha lá Nossa Já era cara É Realmente Nossa o carro sobreviveu ainda É sério isso Não 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 Toma aí guarda Nossa o guarda Esse ferrolho ó Pera aí deixa eu passar aqui E Já era mano Tubarãozão Ah Nossa fugiu Caraca Cai Tem um driftzinho ali galera Pera Ai caramba não Burrice E é isso aí galera Nossa esse senhor ficou muito bugado Sério galera Eu tenho medo Bom 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 galera Até chegar lá Tubarãozão já vi ó Nossa que que é isso Caiu o carro aqui mano Já era NÃO Ó Será que eu consigo fugir galera Antes tubarãozão vinha Pegar esse cara ó É claro Que que é isso O guarda foi atropelado ali cara Já era mano Que que é isso aqui O Nossa Mano Nossa senhora Carroador Olha isso aí mano Olha isso aqui Lembrando que O ultimo foi do script do É Do voo né Que eu fiz do CIS Se você não viu vai lá ver Eu queria muito Eu consigo voar né Então Será que eu Caraca olha isso aí galera Meu Deus mano Caramba cara É um combo de scripts galera É o script do tubarão Do não sei que Do isso e aquilo Agora ó Nossa a polícia veio aqui mano Toma 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 O guarda dele Vai cair em cima do guarda Nossa explodiu cara Toma Toma Faz um combo galera ó Nossa Dois tubarão Dois tubarão Quero que saiba Que era mais difícil musico não é Que eu acho que o tubarão não vai lá organizado Forro dos copos no chatão não vem Pera tio Quero muito fazer no helicóptero cara Calma ó Popó p fonts Soltas potentialstock Uma travadinha, que susto que eu tomei Mas tá bom O que que eu faço? Pera, pera aí, pera aí Deixa eu ver se tá tudo certinho, tá tudo certinho, galera Tá, que susto, que susto Tem um sustinho ali Uma travadinha Ó Explodiu ali, mano, vamos, 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 galera Vamos sair daqui Sim O que é isso aqui? Oi, isso aqui, galera O que é isso aqui? O que? Oh, galera, até o final do vídeo Eu tenho que tentar descobrir se dá, mano Ó, tomou uma na perna Filha da mãe Ó, o Vini chegou aqui, e aí, Vini? Beleza? 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 Chega! Ó, galera, o Vini vai Misericórdia Chama a polícia, chama a polícia Sim? Gostou? Sim Da hora, né? Sim Gostou? Sim Ó, bum No Destruiu-se, viu? No Marroche Caraca Caraca Mata ele, mata Toma Toma Nossa, todo mundo na cabeça Não Sim O tubarão não veio no helicóptero? Claro Nossa, o tubarão comeu o carro Caraca, eu tirei o carro de novo Nossa Nossa, onde ele foi parar? Caraca, cadê ele? Nossa Olha ele aqui, cara Toma Tirei nesse Atirei no outro Nossa, pegou os dois Ele tinha corrido Ele tinha corrido Toma Tinha Toma Toma, guarda Nossa Nossa senhora Nossa senhora Não tá fazendo nada Nossa, bateu ali Sim Caraca Aí, agora foi Ó Vem Caraca Que da hora Nossa Nossa O tubarão foi ali na ponte e bateu na cara dele Na cara dele Olha o cara com o carro, mano Olha, viu? Não Vamos lá Vamos embora Bora Bora Uhul Uhul Bora 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 no partinho Vamos, vamos, vamos Vai Não, não, não 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 Atropelar as mulheres Atropelar as mulheres Nossa Fui Fala Tô voando Tô voando Vou trolar ela Olha, vou trolar ela Não Vou trolar ela Tchau Tchau Nossa Ela caiu Caiu Nossa Nossa O que que aconteceu? O que que aconteceu? Nossa, ela aqui Sim Caraca, cadê o carro, mano? Hum Marrocha Caramba Olha o carro aqui, ó Vai, mata Toma Atirei no carro, ó Ué Não aconteceu nada Agora foi, ó Pumbas Pumbas Caraca Dos bateus Falando em pumbas, galera O próximo vídeo vai ser Do rei leão Alô, o tubarão não vai no helicóptero Tubarão piquiçoso É, realmente É, realmente Galera, eu não tô destruindo esses carros cinzas aqui, porque eu acho que eles são meio Bugados, sei lá É verdade Toma aí, guarda Toma Caraca, que bizarro, mano Isso era incrível Bizarrão Ó Cara, com o guarda ali Você viu ele? Sim Ali o helicóptero, ó Agora ele vai Agora o tubarão vai Agora ele vai Ele vai Mentira Ah, ele podia Galera, ele podia ir no helicóptero, né? Não, assim, ele é muito da hora O helicóptero vai cair Não vai, não Acho que ele tem que cair O que você vai falar, velho? O que você ficou falando? Sabe que Ixi, você precisa ir na casa Mas vai ficar mais escuro Precisa ir na casa Mas vai ficar mais escuro? Sim Nossa Olha ali Caraca Que bizarro O que? Então vai Então, então Então vai Outra loja Vai, vai Chega Vai, com o pá Sabe qual? Hum O que é o mais melhor Entendi Nossa, olha lá Bum Bum Caraca O tubarão bateu na cara dele Bateu na cara dele? Sim Olha ali, ó O helicóptero, ó Vai, 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 vai Ah, não sei Ele podia ir no helicóptero O que é isso? Ele não fez Que? O que é esse barulho? Vai de novo Nossa Os carros estão mais caindo De cabeça para baixo Para explodir Seria mais da hora, né? Nossa, bateu Sabe qual está funcionando? Cadê o carro? Meu Deus Caraca Carada Sim Não, não, não Olha isso aqui, galera O que? Caiu certinho, mano Ele ficou estacionado Cadê ela? Nossa, ela vai demorar muito para ir Para voltar Olha o carro todo destruído, mano E a polícia usando ele Toma, policial Bum Bum Comeu Comeu o policial, hein Mano Mano Caraca Caraca Não, mas o carro caiu certinho ali, Vinci Viu? Toma Bum Opa O que? E mais E mais Mas explodiu o carro E mais Sabe qual? O que? Você Mas você pode apertar Olha Olha aí De apertar duas armas Isso aqui? Não Olha aqui O que? Olha Aperta aí Tantantan Ah, tá Granada, né? Sim Entendi Nossa senhora Ele criou muito bugado Vai explodir a granada Toma 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 Vai, joga, joga, joga Aí Vai, joga, joga Vai, escudir Toma Tem outra granada Tem outras granadas também Tem essa aqui Tem essa aqui Olha isso aqui Opa O que? E você E você pode jogar Opa E Opa 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 Mas galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like, né Vini? Sim Deixa o like Deixa o like Nossa O que que é isso? Você viu isso? Sim Ele saiu voando E O que tem que fazer, Vini? Que? Tem que fazer o que? Depois que deixar o like Deixa o like E tchau Ih, não Tem que fazer mais uma coisa Depois do like tem que Se Deixar o like Não Depois do like Tem que fazer o que? Que? Se inscrever no Canal É Isso aí, galera Fique se inscrever no canal Se não O que que vai acontecer? Nossa O tubarão vai A sua casa É Isso aí, galera Ouviu aí, ó Se Você não deixar o like Não se inscrever no canal O tubarão Aí Ele vai na sua casa Não é bem? Sim Então, faça Tchau, galera Tchau, galera Falou Tchau, tchau